Por nós, fogai ao bom Jesus, que nos salvou por sua cruz, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, devoto, devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Neste momento especial, estamos reunidos com Maria, Mãe de Jesus. Segundo o plano de Deus, em Maria tudo se refere a Cristo e tudo depende dEle. Toda a sua existência é uma plena comunhão com seu Filho. Sua missão é trazernos o Cristo, facilitando o nosso encontro com Ele. O único caminho para o Pai. Por isso, nós confiamos em Nossa Senhora e, como filhos e filhas, a amamos. Meu irmão e minha irmã, neste ciclo novenário, estamos rezando sobre os dons do Espírito Santo. E neste quarto dia da nossa novena, somos chamados a nos unir em oração para refletir com Maria sobre o dom da ciência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, para celebrar bem esta novena, é necessária disposição do nosso coração e do nosso espírito. Para bem celebrar esta novena, apresente agora as suas intenções e oferecimentos. Ó Maria, Mãe do perpétuo socorro, nós vos oferecemos esta novena para vos louvar e agradecer todas as graças e benefícios que por vossa intercessão temos recebido. Unidos no Espírito Santo, nós queremos convosco pedir ao Pai Eterno, em nome de Jesus, pelo povo de Deus no mundo inteiro e pela paz, que é fruto da justiça e do amor. Nós vos pedimos pelos pobres e marginalizados da sociedade, pelos injustiçados e oprimidos. Nós vos pedimos pelos doentes e pelos que sofrem, pelos pecadores e pelos agonizantes. Nós vos pedimos por todas as nossas famílias, em suas tribulações, alegrias, angústias, dificuldades e vitórias, e por todos que precisam de nossa ajuda e pela felicidade e salvação de todos. Convido você, meu irmão e minha irmã, a colocar a sua mão no seu coração e apresentar também a sua intenção e o seu oferecimento diante de Nossa Senhora do perpétuo socorro. Pai do Céu, olhai com bondade para nós, vossos filhos e filhas, reunidos em oração com Jesus e com Maria, nossa Mãe, e atendei aos nossos pedidos neste quarto dia de nossa novena. Amém. Ó minha Mãe do perpétuo socorro, desejo o seu abraço aconchegante neste momento. Deixe-me acomodar minha oferta de vida no seu mundo de Mãe. Venho trazer minhas aflições e anseios e confio em sua proteção. Os dias passam e os problemas me atingem com uma força que me assusta. No seu olhar sereno e firme, encontro a confiança que preciso para abrir o coração. Mãe do perpétuo socorro, A vida tem sido dura nesses tempos atuais. Todo dia ouve-se falar de acontecimentos negativos e maldosos. Todo dia vejo um irmão que não respeita o semelhante. Todo dia fico espantado com o frio que se aproxima do coração da humanidade e nos deixa distantes uns dos outros, muitas vezes até mesmo dos membros de nossas famílias. Eu sei, Mãe querida, que a vida não devia ser assim. Aprendi desde pequeno que o seu filho e nosso irmão, Jesus, sonhou um outro mundo para nós. Um mundo diferente que ele chamou de reino de Deus. Um mundo onde as pessoas seriam reconhecidas com igualdade e não teriam de ficar provando o tempo todo serem melhores que as outras. Um mundo onde as pessoas seriam respeitadas em sua liberdade e poderiam construir seus sonhos com criatividade e alegria. Um mundo onde todas as pessoas seriam felizes. Esse é o mundo que Jesus sonhou para nós e dele nos distanciamos. Oh, minha Mãe do perpétuo socorro, reconheço do fundo do meu coração que não tenho sido fiel ao plano de amor de Jesus, feito para mim e para o mundo. E por isso mesmo me encontro agora necessitado da sua ajuda. Preciso de seu auxílio para compreender melhor as coisas que acontecem comigo. Preciso de sua mão acolhedora para superar as dificuldades dessa hora e seguir na vida em busca de um tempo de paz. Preciso de sua proteção para voltar a sonhar e a viver em harmonia. Peço seu amparo de mãe para os momentos em que sinto a saúde abalada. Cuida das minhas feridas do corpo, da mente e do coração. Organiza os meus pensamentos e me ajude a recuperar a paz interior. Preciso de respostas para as minhas dificuldades na vida de família e no meu trabalho. Ajude-me a ser humilde e a aprender com os erros que estou cometendo sem querer. Acompanhe meus passos e não me deixe cair. Oh, minha Mãe do perpétuo socorro. No dia da anunciação, Maria ouviu a mensagem de Deus que modificou sua vida. A partir daquele momento, Maria viveu para corresponder ao chamado de Deus, sendo mãe do Cristo e mãe da Igreja. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Esse compromisso de amor conduziu Maria ao Calvário, onde seu Filho entregava a vida por todos nós. Permanecendo fiel com os apóstolos, Maria perseverava em oração, inclusive em Pentecostes, momento em que nascia a Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, voltai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, assim como Maria, somos convidados a ouvir a Palavra de Deus que pode modificar a nossa vida, uma vez que, pelo nosso batismo, somos inseridos na comunidade de irmãos, filhos do mesmo Pai. Assim, como cristãos, assumimos o compromisso de seguir Jesus Cristo, amando os irmãos e mantendo-nos fiéis à nossa vocação. Cantemos ao Espírito Santo, pedindo a força e a graça de realizarmos bem a nossa missão. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro é dada a fé, pelo mesmo Espírito. A outro são dados dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos Espíritos. A outro, a diversidade de línguas. A outro, a interpretação das línguas. Todas essas coisas é o único Espírito que realiza, distribuindo-as a cada um conforme quer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Que bom, meu irmão e minha irmã, estarmos juntos, rezando esta novena em louvor a Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro. Neste sexto ciclo, refletindo sobre os dons do Espírito Santo. E é fundamental para nós compreender estes presentes que o Senhor nos concede. para que consigamos ser fiéis ao seu projeto. Hoje, neste quarto dia da nossa novena, a nossa reflexão é sobre o dom da ciência. E em que consiste o dom da ciência? A ciência é o dom do conhecimento. No entanto, precisamos saber. O conhecimento na Bíblia não é como o conhecimento da ciência moderna hoje. É diferente. Conhecer é experimentar. Quando a Bíblia fala do conhecimento, ou, por exemplo, que nós devemos conhecer a Deus, não é conhecer somente com a nossa inteligência. Conhecer na Bíblia é experimentar. É fazer uma experiência de intimidade, de encontro transformador. Por isso, o dom da ciência é o dom do conhecimento. É o dom da experiência. Experiência com Deus, intimidade com Deus. Não nos esqueçamos disso. Não pensemos que o dom da ciência é simplesmente a inteligência, como nós compreendemos, através das ciências modernas. Não, o dom da ciência é experiência com Deus. É intimidade com o Senhor. Por isso, quando nós pedimos este dom da ciência, é preciso que nos deixemos criar este momento de intimidade com Deus, assim como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tinha esta intimidade com o Divino Pai Eterno. Ciência é experiência. É intimidade com Deus. O dom da ciência é conhecer através do amor. Portanto, é preciso que nos deixemos ser alcançados por este amor para verdadeiramente acolher este dom da ciência. E só é possível amar aquele que conhece. E só conhece bem aquele que ama. Por isso, peçamos este dom todos os dias da nossa vida. Porque desta forma, saberemos amar melhor. Amar a Deus e amar aos nossos irmãos e irmãs. A palavra que hoje nós ouvimos, o apóstolo Paulo nos diz que há uma diversidade de dons. Mas o Senhor é o mesmo. E nós só sabemos reconhecer estes dons, estes presentes do Senhor à medida que criamos esta intimidade. Por isso diz o apóstolo, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Por isso, meu irmão, o dom do conhecimento, o dom da ciência nos faz compreender que tudo aquilo que o Senhor nos concede é com uma finalidade muito clara. É em vista do bem de todos. Isso significa que devemos superar o egoísmo que tantas vezes está plantado no coração da humanidade. O dom da ciência como intimidade com Deus nos faz entender que os dons que Ele nos concede é em vista do bem de todos. Todas as coisas é o único Espírito que realiza. E como seria bom se entendêssemos isso? Porque desta forma ninguém iria se sentir melhor do que o outro. Mas nos reconheceríamos de fato como sendo todos filhos e filhas do mesmo Pai e destinados a um mesmo projeto. A realização do projeto que Ele sonhou para cada um de nós que é o bem dos seus filhos e filhas. E São Paulo, de todos os dons apresentados por Ele, nesta carta que hoje nós ouvimos, um pouco mais adiante, vai dizer que há um dom que é supremo, o dom do amor. Todos os outros dons, todos os outros carismas, perdem o seu sentido. Se falta o dom supremo, que é o amor. Quando Ele diz lá no final da carta, mesmo que eu falasse as línguas dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino que soa em vão. Por isso peçamos esta graça de nos permitir ser alcançados pelo amor de Deus, tendo consciência de que tudo o que o Senhor nos concede é para o bem de todos. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos ajude a ser fiéis aos ensinamentos de Seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, é uma alegria rezar com você a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Mãe Amorosa que nos conduz ao Divino Pai Eterno. E quais são as suas intenções? Nós queremos rezar por você. Apresente agora as suas intenções, coloque a mão no coração e ofereça tudo à Nossa Senhora, ao Divino Pai Eterno. E juntos, neste momento, supliquemos a proteção da Virgem Maria em nossa vida. A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Quem partilha o seu testemunho de fé aqui em nossa novena do Perpétuo Socorro é a Maria Jovita Parreira Reis, da cidade de Campo Belo, Minas Gerais, e deixou o seu testemunho aqui em nosso santuário e nos conta o seguinte. Em 2010, passei por uma cirurgia de peito aberto no coração. Tive uma boa recuperação, graças ao Divino Pai Eterno e à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em 2020, o médico cardiologista que me acompanha informou que seria necessário abrir o peito novamente, mas que eu estava correndo risco de morte. Eu já estava na porta do hospital para ser internada e realizar a cirurgia, só que estava faltando a assinatura da Secretaria de Saúde e não fui internada. Depois disso, passei por várias equipes médicas e chegaram à conclusão de que o meu peito não seria reaberto, pois eu não podia suportar. Realizei uma angioplastia com implante de um estênio e atualmente me encontro bem. Quero agradecer ao Divino Pai Eterno e à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pela graça alcançada. Amém. Maria Jovita, muito obrigado pelo seu testemunho aqui em nossa novena, partilhando com muita fé, com muita alegria e também com muita esperança no tratamento. Que o Pai Eterno abençoe e a Virgem Maria interceda por você nos momentos mais difíceis e delicados da nossa história. Que o Pai Eterno e Nossa Senhora seja junto contigo. Meu irmão e minha irmã, se você não é um filho evangelizador, uma filha evangelizadora do Divino Pai Eterno, ligue para nós no telefone 62-3506-9800, mande uma mensagem no WhatsApp ou então acesse o portal paieterno.com e lá se inscreva para você ser esse filho amado, evangelizador, uma filha amada, evangelizadora. e juntos espalharmos a graça do Pai Eterno para tantas pessoas que necessitam. E agora, renovemos a nossa consagração à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Oh, minha Senhora e também minha mão, Eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção eu hoje vos dou o meu coração consagro a voz meus olhos meus ouvidos minha boca tudo o que sou desejo que a voz pertença incomparável mão guardai-me e defendei-me como filha consagrada vossa amém como filha consagrada vossa amém querido irmão querida irmã recebamos as bênçãos que o Pai Eterno nos traz pela intercessão de Nossa Senhora por isso apresente aí a sua vida apresente também a sua água para serem abençoadas a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra ouvi Senhor a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor Senhor Jesus Cristo uni a vossa paixão morte e ressurreição os sofrimentos e as dores de todos que padecem os que vivem na solidão e de todos que estão doentes ó Deus nosso Pai por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Santo Afonso e de todos os santos fazei descer a vossa bênção sobre os vossos filhos e filhas aqui reunidos sobre os doentes e sobre todos que estão sofrendo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém apresente também a sua água para que seja abençoada Senhor nosso Deus derramai a graça da vossa bênção sobre a água que vossos filhos e filhas vos apresentam a fim de que servindo a vossa vontade e por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro seja um sinal da vida que recebemos em nosso batismo fazei com que todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos obtenham a saúde e a salvação seja também motivo de alegria e confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos que elas alcancem a graça de levá-los sãos e salvos às águas do Santo Batismo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém meu querido irmão minha querida irmã como é bom podermos rezar juntos esta novena manifestando o nosso amor o nosso carinho a nossa devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro também gostaria de manifestar o meu coração agradecido por poder contar com a sua colaboração no nosso projeto de evangelização obrigado por fazer parte desta família de amor e se você ainda não faz parte desta família dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno eu te faço este convite carinhoso venha conosco fazer com que a mensagem de amor e ternura do Divino Pai Eterno alcance tantos outros corações ligue para nós no 62 3506 9800 ou entre no nosso portal paieterno.com muito obrigado pela sua colaboração e é sempre bom rezarmos juntos esta novena Deus o abençoe Mãe do Perpétuo Socorro venho a ti e recorro venho ó Mãe me valer nossa missão é clara evangelizar ser testemunhas vivas de Jesus lembrando as palavras de Jesus a paz esteja convosco como o Pai me enviou eu também vos envio quando você faz parte da família do Pai Eterno a sua contribuição mensal é a semente que multiplica a justiça e a esperança junte-se aos filhos evangelizadores e faça sua doação semeie o amor e floresça na fé Neste mês das missões abra seu coração para as crianças e para o futuro Jesus nos enviou para proclamar o evangelho e multiplicar as sementes da fé sua doação mensal é uma semente de amor que florescerá em vidas e futuros brilhantes evangelize e ensine o caminho que se deve andar faça sua doação semeie o amor e floresça na fé Estamos construindo um templo de amor e fé um refúgio para todos os filhos do Pai Eterno assim como ele nos envia para proclamar o evangelho estamos construindo um lugar sagrado para que ele faça morada sua doação é o alicerce dessa obra uma semente que florescerá em bênçãos para todos que acreditam faça sua doação ajude a construir um novo santuário e floresça na fé Olá meu querido irmão minha querida irmã filhos evangelizadores do divino Pai Eterno estamos nos aproximando do final do ano e sabemos o quanto precisamos nos unir ainda mais como família para conseguirmos honrar todos os nossos compromissos em favor da evangelização e da manutenção de todas as nossas obras por isso venho até você para te pedir se por acaso o seu boleto de doação ainda não chegou até você devido ao atraso dos correios eu peço e insisto seja fiel neste mês mantenha esta missão de amor para comunicar vida Deus misericordioso por isso faça contato conosco ligue para nós na central de atendimento número 62 3506 9800 teremos a alegria de falar com você pois contamos com a sua ajuda contamos com sua fidelidade para construir para celebrar a vida neste único santuário do mundo dedicado ao divino Pai Eterno meu irmão minha irmã juntos somos família meu muito obrigado muitos falam de ter carreira sucedida e cheia de fama outros apenas querem discernir a voz que chama é preciso ter liberdade para viver a felicidade e fazer o que mais ama estou falando é do chamado que Deus faz ao coração de modo a inquietar e descobrir nossa missão para viver como Deus quer e se a gente souber iremos ver que é vocação temos chamados específicos para viver e para amar uns chamados a serem padres outros então irão casar uns se consagram para servir outros querem discernir para a missão realizar é por isso que queremos por meio deste lhe convidar para acessar o portal Pai Eterno sobre vocação vamos falar tire as dúvidas sobre esse tema tenha certeza que vale a pena pois é Deus quem vai te ajudar para a missão para a missão para a missão para a missão